Meus amados irmãos, passando aqui para mostrar a vocês o nosso próximo, o local do próximo encontro com casais perdão, tive que abrir espaço para o pessoal passar aqui o nosso local do próximo encontro com casais vai ser em Ilhéus novamente porém em outro hotel, o ano passado nós fomos em Paracaju estivemos aqui em Ilhéus já outras vezes, em alguns outros hotéis agora nós vamos ficar numa aldeia da praia, diga-se de passagem, um hotel maravilhoso já fiquei aqui em outras ocasiões, estamos aqui hoje, viemos aqui só para isso só para fechar esse hotel, para marcar mais uma vez a vida de tantos casais e esse ano promete muitas novidades, com certeza vai ser extraordinário vou mostrar para vocês aqui um pouquinho Miriam e que eles estão fazendo também lá, uma área, essa aqui é a área ali a praia, o fundo do hotel para a praia é só atravessar o asfalto o Miriam vai fazer a parte externa, olha lá que ele está fazendo a área da piscina é só atravessar, nós estamos aqui na praia dos milionários, fica nessa praia bem próximo aqui a Gabriela, o Açaí, todos conhecem aqui a região aqui está a área do hotel muito boa, muito boa o espaço é simplesmente maravilhoso ali um tobogã do água, como que eles chamam o barraco, o espaço do restaurante nesse não vai ser permitido criança mas se tivesse, teríamos lá temos ali um parque mas não permitiremos crianças, dessa vez também não será somente os casais está aí o espaço Kelly está ali gravando a parte de baixo fazendo ali o vídeo mostrando a parte da cozinha e a parte da piscina mais próxima um lugar muito bom muito bom, vídeo de passagem Kelly vai mostrar ali a parte do café da manhã que é realmente um espetáculo aqui essa parte do café da manhã nós vamos mostrar aqui para vocês a área pouco Miriam está pegando lá fora a área do hotel é muito boa as meninas de Miriam já estão ali tomando banho aproveitando aqui que viemos olhar já vamos ficar por aqui já vão conhecer a hospedagem nós já conhecemos as Miriam, Darlan, Gil estarão conhecendo a partir de agora muito espaço, muita área verde aqui é outro bloco são dois blocos de apartamentos de lá onde estamos hospedados fiquei sempre lá Rony já esteve aqui com o Dalila conosco eles ficaram hospedados nessa parte de cá tem muita área verde um lugar de brincar ali nós temos ali lugar para mesa sinuk área verde para passear é um local muito bom muito bom, muito bom, muito bom com certeza vai valer a pena sem contar a programação que está hiper especial a programação que está muito boa nós teremos novidades temos a nossa tradicional palestra não pode faltar claro que não pode mas além da palestra nós temos uma novidade que vai impactar a vida dos casais tenho certeza absoluta disso portanto esperamos vocês o valor ficou muito bom acessível demais demais da conta o valor será R$ 800 duas diárias dia 2 e 3 de novembro feriado dia 2 cai na quinta-feira e na sexta-feira os que puderem enforcar quem tem férias quem tem folga guarda essa folga para esse dia aí sexta-feira porque quinta já é feriado então será quinta e sexta dois e três sábado estaremos indo embora como sábado não tem no domingo que a gente retorna o culto a gente sai daqui já mais tarde já vai chegar em casa sábado à noite a gente vai aproveitar então o máximo que pudermos aqui neste lugar temos auditórios ali o possível lugar de palestra teremos também um momento na praia será muito bom será muito bom então R$ 800 nós temos aí quatro meses estamos no mês de julho iniciando agora já estamos acabando junho então nós temos aí quatro meses você vai dar quatro de R$ 200 R$ 200 R$ 200 em cada mês até completar em outubro e a gente já vai passar inclusive o número da da conta do próprio hotel se quiserem para fazer direto para eles ou repassem para a equipe de encontro casais e eles estarão então repassando para o hotel o preço ficou muito bom também o local maravilhoso não preciso nem falar mais enfim marquem na sua agenda façam um esforço um esforço é uma força além do normal além do habitual a Almira está ali eu vou dar um zoom para ela já dando um alô ali chamando convidando a todos para virem está querendo pular ali na água então fica aí R$ 800 dividido em quatro vezes de R$ 200 faça aí já esse compromisso agende aí marque dê um jeito converse com seu patrão com sua patroa para liberar sexta-feira e vai ser um momento marcante maravilhoso impactante na vida e eu tenho certeza de que os relacionamentos serão completamente diferentes depois desse encontro nós estamos acreditando orando para isso e trabalhando também nesse intuito portanto aguardamos todos vocês aí não apenas os casais da Igreja Batista e o Shaddai é claro que a prioridade é nossa mas está aberto também para os casais amigos vocês têm que nós temos outras pessoas inclusive que não frequentam nenhuma igreja podem participar normalmente aí e eu tenho certeza que será muito bom pode marcar com eles aí pode fazer vou andando mais um pouquinho aqui para mostrar a vocês aqui a área externa fica pertinho aqui da praia aqui a sala de auditório são duas salas pertinho da praia pertinho 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 para atravessar o asfalto está ali botão usou um estacionamento aqui não sei se vai combinar com o ônibus ou cada um vai vir para o carro aqui atravessou o asfalto chegou na praia está ali Cabana Narigas muito famosa aportou a cabana espelho mais ali à frente e logo depois tem então a cabana Gabriela que é uma das mais famosas aqui da praia dos milionários portanto esse é o lugar esse é o espaço que nós temos aqui para usufruir à noite nós estaremos também num momento na praia vai ser excepcional aguardamos todos vocês façam esforço um esforço mesmo de verdade para poder vir participar para esse momento que será um momento ímpar um momento ímpar e aí reitero novamente convidem outros casais amigos de vocês para estarem aqui pessoas que não professam a fé evangélica que não são frequentadores de igreja não são membros de igreja enfim nós queremos abençoar os casais e esse é um momento que além de ser abençoado pela palestra nós saímos também para nos divertir para tirar o estresse e isso todo casal merece e faz bem para todo relacionamento portanto aguardando todos vocês aí para o encontro com casais igreja batista xadai 2023 dia 2 e 3 de novembro de 2023 quinta e sexta lembrando que quinta é feriado sexta consiga uma folga aí trabalhe um sábado trabalhe uma hora a mais enfim consiga uma folga com seu patrão sua patroa para poder estar aqui conosco nesse dia tenho certeza que será maravilhoso vai ser inesquecível para todos nós portanto aguardamos vocês em nome de Jesus um abraço um cheiro no coração regardless eu outra